Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês uma receitinha sensacional pra lavar, tirar encardido de vaso sanitário. Você só precisa fazer isso aí de 15 em 15 dias, uma vez no mês, não tem problema não. Faz essa lavagem uma vez no mês que você vai ver o restante aí, você vai só mantendo, lavando aí normalmente. E essa daqui é pra desencardir, sabe? Quando fica encardido, amarelado. Isso aqui também remove aquele mau cheiro aí que fica aí no banheiro. Se tiver aí com mau cheiro no banheiro, já fez de tudo pra tirar, não sabe tirar, isso aqui vai ajudar. Eu tenho nesse recipiente aqui uma colher de sabão em pó, tenho um limão e tenho também a acetona, né? Que é o famoso removedor de esmalte. Você vai adicionar suco de um limão junto a uma colher de sabão em pó de qualquer marca. Escolha aquele limão em que tiver mais suco, tá bom? Aquele limão mais suculento, que dê mais ou menos 50ml de suco de limão, você escolhe. Aí você vai acrescentar, vai subir um pouquinho, é normal, é a reação do sabão com limão, então escolha um recipiente grande. Aí você vai mexer pra dissolver todo o sabão em pó no limão. Agora nós vamos acrescentar uma tampinha de removedor de esmalte. Pode ser de qualquer marca, tá bom? Não precisa ser só a acetona não, pode ser qualquer marca que você pode utilizar. Depois disso, mais uma mexidinha e vamos acrescentar 50ml de água. 50ml de água nós vamos acrescentar junto a essa misturinha. Tem gente que não acrescenta nada. Eu gosto de colocar os 50ml de água, que eu acho que a limpeza fica mais completa. A quantidade aumenta, né? E sei não, acho que fica melhor. Então eu acrescento pra não ficar tão grosso também. Tá pronta a misturinha, é só jogar aí no seu vaso sanitário. Espera aí alguns minutos. Depois vem com aquela escovinha de banheiro. E limpa. Gente, isso aqui limpa que é uma maravilha. O que eu falei não precisa fazer em toda lavagem. Basta fazer isso uma vez no mês e você vai ver o tanto que vai manter, o tanto que vai ficar limpo. Ah, gente, hoje é dia de duas receitas, tá bom? De duas dicas. Então eu espero que você fique até o final do vídeo. Eu peço que você fique até o final do vídeo pra você conhecer a receitinha de número 2. E me contar qual que é a que você mais gostou. Aproveita e já segue a gente lá no Instagram. A gente tá esperando por vocês também. Dois, você tem aquela camisa que tá manchada, aquela blusa que tá manchada, aquela camiseta que tá manchada. Não joga fora, amiga. Recupera. Sabe essas tintas que você compra no supermercado, os corantes que é pra roupa? Compra um dele, uma colher de sal e um litro de água. É tudo que você vai precisar pra tirar aí essas manchas e deixar a sua roupa como nova, tá? Dependendo da cor aí da sua blusa, você precisa comprar o corante da mesma cor. Você vai fazer o quê? Um litro de água, uma colher de sal, põe pra ferver, tá bom? Quando tiver já fervendo, acrescenta aí o corante que você comprou da cor da sua roupa. Se for vermelha, vermelha. Se for branca, branca. Enfim, da cor que você comprou. Molha a roupa e deixa aí. Espera ferver. Você vai precisar esperar ferver por alguns minutos. Enquanto isso, já me conta qual das duas dicas que mais aí te agradou. Depois que ferver, você vai desligar o fogo e você vai esperar isso aqui esfriar, tá bom? Espere esfriar com o fogo desligado. Depois que tiver frio, aí você vai retirar e você vai lavar. Gente, isso aqui recupera. Fica novinha e você não vai precisar mais jogar fora, se desfazer, virar pano de chão. Não. Você vai recuperar e você vai ver que você vai usar por muito tempo. Economia total. Agora me conta aí qual das duas dicas que você mais gostou. Porque eu vou ficando por aqui. Mas eu aguardo nos comentários a sua dica. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E não esquece de comentar qual que você mais gostou. Olha que linda que ficou. Olha que maravilha. Até o próximo vídeo.